oi gente não vou ser porque eu não vou falar não você vai me apresentar até o certo fazer isso aí hoje me apresentar então vou apresentar agora dá pra fazer um bocado de coisa vai falar é você você me apresenta depois você faz o que? me apresenta depois de hoje esse daqui é meu marido eu trouxe ele pra vocês pra gente escutar no hospital eu vou marcar o dia pra fazer sua história aí depois todo mundo já tá pedindo oi gente tudo bom com vocês hoje eu trouxe meu maridinho oi dá oi ele tá nervoso e eu vim trazer pra vocês a nossa história de amor que muitas meninas estavam pedindo começa né como é que nós se conhecemos vamos ver se ele lembra eu não lembro muito bem não sabe mas tem mais ou menos uma lembrança aí a gente se conheceu mesmo foi na escola a gente começou nós não gostávamos um da cara do outro né a gente não se batia é meio patricinha aí eu já sou meio play boizinho não play boizinho não é coisa pra mim por mais na minha sabe aí é aí teve uma vez que ele e um colega dele tava entrando dentro do banheiro da escola e o banheiro dele era colado com a minha sala aí entrou dentro do banheiro quando eu tava entrando quando ele perguntou se eu queria ficar com ele eu disse que não aí o colega dele né pegou e disse pra ele que eu queria ficar sendo que eu tinha dito que não é mentira sabe mas eu não sei se ela é mentira não que depois o negócio foi gostado aí um dia eu fui pra casa da minha irmã e ela pegou me chamou pra descer na casa de uma colega dela pra ela cobrar um dinheiro e ele tava com um grupinho dele de amigo aí nesse dia o amigo dele chegou de novo até a noite chegou de novo perguntando se eu queria ficar com ele eu disse que não e eu acho que de novo ele falou que sim pra ele ele falou que você tinha aceitado que era pra gente subir junto com você e sua irmã só que eu tava morrendo de raiva eu fui subindo em cima com a minha irmã e eles atrás de mim e eu morrendo de raiva sem querer ficar com esse filho mas sua irmã também tava tava enchendo minha cabeça que era pra você ficar comigo só que eu não queria e aí eu mandei durona sabe mas por dentro ah tá bom mentira eu não queria mesmo não aí a gente subiu subiu aí parou em cima perto de uma árvore e aí e aí é rolou uns beijos lá e aí pô ele caiu de amor por mim se tremeu todo não só o contrário isso só o contrário você não tinha ódio de mim eu também tinha mas eu não deixei de ter o ódio mas porra garanhão ele vai ser piadista garanhão então porra eu não ia mentir cara eu sei que depois ó com em cerca de dois a três dias tava atrás de mim ou mentira é mentira não acredito é mentira é mentira mentira o que cara é uma verdade ó tá sendo gravado e aí foi indo foi na gente foi se conhecendo foi aos pouquinho aí teve um dia que foi ficando nós ficamos oito meses ficando assim sem ter compromisso nenhum se tipo caso a gente vai dar um rolê na praça na rua a gente subia no meio do caminho a gente se encontrava e rolava aí dava pra gente ficar mas sem compromisso nenhum dos dois tava só ficando e é se ele quisesse ficar com o trabalho não tava nem aí e ainda vinha a menina perguntando é que eu tinha outras também né eu tinha outras peguete também porra não era só você cara nunca mais tinha mais outras peguete então eu ia querer só ela não é o caso é tá bom então e eu era só ele e mentira também e aí apesar de que praticamente ela me usou ela me usou pra quê? pra esquecer o não é o caso ela me usou nada nesse cara tá bom aí voltando uma vez nessa parte de cópia e aí a gente foi se conhecendo aí teve um dia que eu parei pra pensar oito meses ficando né também aí eu comecei a gostar dele eu acho que ele gostava de mim aí eu marquei eu sentia algo sabe não gostava eu sentia algo aí marquei um encontro com ele dizendo que queria conversar com ele e eu perguntei o que que ele queria comigo se ele queria algo mais sério não foi? pô aí eu fiquei sem saber o que ia responder aí sei que aí o tempo foi passando e meu pai descobriu que ele que eu tava que a gente tava ficando é que a gente tava ficando e foi bem no dia certinho a gente tava tendo umas coisas de campanha essas coisas de voto pra prefeito aí nós né no escurinho ali se agarrando era na época de eleições é nesse dia nós se agarrando no escuro os telefones dele toca quem é? oito telefones quem era? quem era? meu pai ligando pra ele eu não lembro se eu atendia atendeu aí quando eu escutei que era a voz dele foi que eu falei pra ele foi que tu falou teu pai eu digo oh mentira aí tu botou no meu ouvido o celular quando eu vi ele é sei o que sei o que gelei todinha fiquei mas eu conversei com ele não foi ele disse que queria me conhecer que ia me achar e eu nervoso tá tranquilo ele manda a Sabrina pra casa parece que ele sabia que eu tava com ele foi eu mandei mais ou menos pô mais ou menos aí eu peguei e mandei você não ele achou o meu número no celular de mãe de sua mãe porque eu tinha mandado uma mensagem pra tu escondida foi isso a noite era bem tarde da noite tu me mandou aí eu cheguei em casa aí ele me ligou perguntando quem era eu falei pô tu liga pro meu celular e quer saber quem eu sou quem é você aí foi o que ele falou é o Joss pai de Sabrina e você pegou e falou aí eu falei pra você seita Sabrina é teu pai eu me caguei todinha nas calças aí tu é não para de brincar dessa aí aí você foi pra sua casa e eu fui pra festa e tu foi o que nesse dia na festa não sei acho que eu nem demorei também pra casa eu não tenho lembranças tem muito tempo também tem muito tempo aí eu não tenho lembranças e é né se eu descobrir alguma coisa tu morre hoje e aí eu fui pra casa me cagando de medo quando eu cheguei lá ele conversou comigo se eu gosto de dizer que eu gostava dele aí no outro dia ele pegou e mandou o recado porque hoje mesmo nós discutimos sobre isso mandou o recado pra você e eu cheguei você na escola e falei William meu pai quer conversar com você foi certo mas nesse mesmo certo dia dito dia eu ia falar com você que eu ia falar com seu pai aí quando você já veio com o recado praticamente esclareceu o que eu ia dizer pra você ai que foi o que eu falei pra você eu tava discutindo com um parceiro meu ele se cagou de medo mentira porque eu foi assim que você chegou suado em casa não não cheguei suado não nesse dia de noite nervoso primeira vez que eu pedi o pai de uma linda de uma garota sabe de uma mulher pra namorar então porra tem quantos anos eu fiquei nervoso cara tinha quantos anos nós dois eu tava com eu ia fazer dezesseis já eu tava com eu ia fazer dezesseis meu primeiro namorado eu fiquei nervoso pô eu cheguei na casa dela sentei no sofá se cagando o pai dela veio falou comigo a gente trocou umas ideias ali e eu só mandando da cara dele me deu uma crise de nervoso que eu só ria da cara dele eu ia pra cozinha eu e minha mãe me mandando da cara dele e ele suando gente suando 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 eu dei ele que ele tava com medo só que ele disse que não que eu quero que tá com o casaco é não tem medo do meu pai é pai tá pra nascer eu tenho medo de homem é é sei que ai passou um tempinho a gente pegou e foi lá pra fora foi fomos lá pra fora e eu conheci ao decorrer do tempo na mesma hora meus pais passei em frente a casa dela me lasquei conheci a sogra minha sogra tipo assim no decorrer do tempo na mesma hora eu conheci os pais dela é a família dela certo e ela também chegou a conhecer só na minha família porque eu tenho vários irmãos mas conheceu meu pai e minha mãe é e ai foi passando o tempo ficamos 3 anos namorando ai aconteceu umas coisas lá na Bahia que ele veio pra cá pro Rio e ai passou quanto tempo longe de mim acho que foi quase completo 7 meses foi 6 meses e um gole foi porque eu vim em abril abril, maio, junho, julho, agosto, setembro outubro é hoje chegou dia 6 de outubro você chegou então eu ia fazer quase 7 meses eu lá na Bahia e aqui no Rio mas ficou assim se separamos sabe imagina que continuamos namorando por telefone saudade é que eu tava trabalhando mas depois que eu tinha um tempinho sabe uma vaga no trabalho aí eu ligava pra ela mandava mensagem perguntava como ela tava o whatsapp agora cai em depressão foi algumas pessoas foi uma das melhores coisas a terem feito inventado sabe mas já pra outras entendeu uma merda mas isso ai não tem nada a ver com a nossa vida certo aí veio lá veio cá eu dei a dor e enlouqueci lá querendo vir pra cá deixei meus estudos deixei tudo lá e com sacrifício por meus pais deixarem e eu vim pra cá porque tava arriscando minha vida deixando tudo por esse gato até agora eu não me arrependi né tá lindo o relacionamento e agora tamo com 9 meses né vai fazer é hoje é 2 hoje é 5 né hoje é amanhã faz 9 meses quero presente estamos juntos estamos juntos né 9 meses é porque ao todo deixa eu ver tá 3 anos e outubro a gente faz 4 anos juntos é 4 anos de namoro né é vamos fazer 4 anos hoje praticamente é hoje ah não hoje faz o que 3 anos e estamos em julho agosto setembro outubro é estamos 3 anos e 9 meses 3 anos e 9 meses hoje porque hoje se a gente tivesse namorando se a gente tivesse namorando se a gente tivesse namorando quando você chegou nós completamos 3 anos é quando eu cheguei aqui foi 3 anos então seria se a gente tivesse namorando seria 3 anos e 9 meses só que agora nós é casados eu cheguei dia 6 e amanhã completo 9 meses a partir de outubro do ano passado a gente já passou a dividir tudo é os pratos comer a mesma coisa dormir tomar banho estamos casados tá íntimo agora né tá quase pra intimidade pelo amor quase isso aí entender a gente não termina a frase por enquanto também tem uma coisa que eu não não tenho o que reclamar de uma vida de casado ainda não não quero presente amanhã viu apesar de eu esqueci de de ele quer se apresentar gente fala aí é quase que eu me esqueço né gente meu nome é o Hebert Willian mas eu sou conhecido como o Hebert Willian valeu gente bota aí embaixo que vocês querem mais vídeo com ele é qualquer coisa quiser saber mais algumas coisas entre eu e ela vocês escreve aí pra gente o que a gente faz aí entendeu pede um likezinho aí pra gente se gostar se não gostar se achou algum defeito ou algo ruim avisa pra gente que a gente tenta melhorar ó o primeiro vídeo tá legal esse foi o vídeo do nosso stories uma batalha enorme fora também né os recalque né todo mundo querendo separar porque nós nunca teve discussão com muitas pessoas onde a gente mora quem discute muito na rua é doido essas coisas a gente nunca discutiu é baixaria a gente resume que muitos locais e lugares não sabe o que significa uma baixaria é sabe o que é pra gente uma baixaria é tipo que uma briga de casal você vê ali um namorado brigando com a namorada esculhambando um esculhambando o outro a gente nunca se desrespeitou resumindo nós chama isso de baixaria entendeu é a gente se fosse pra discutir e discutir entre nós dois não precisava gritando na rua é a gente procurava um local ou na minha casa ou na casa dela ou até no meio da rua mesmo a gente sentava no banco e discutia baixos entendeu que é aquela coisa não tinha nada a ver os outros saberem certo e ninguém nunca viu nada de errado entre eu e ele a gente também nunca nunca viram o negócio de eu trair ela nem ela me trair é sempre um respeitando o outro nunca tivemos isso entendeu problema com isso ai é graças a Deus até hoje apesar do que tem gente que tem vontade de destruir nós sabe destruir nós tanto tem as meninas pra mim como tem as meninas pra ela mas nenhum deu braço a você queria até como até hoje estamos juntos teve umas desafios né entre a gente por ponto que não convém o caso mas Deus sempre esta do nosso lado e essa é a nossa história gente se você gostou deixa o likezinho ai comenta ai embaixo o que vocês acharam se vocês quiserem mais alguma coisa saber desafio entre eu e ele como eu falei né é e um beijo manda um beijão valeu pessoal valeu 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 valeu